Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abrir com vocês o meu novo iPhone, que é o iPhone 7 Plus Pra quem não sabe, eu postei um vlog aqui no meu canal, indo comprar o aparelho, então se você ainda não assistiu é só você clicar aqui em cima nos cards, você vai direto pro vídeo assistir Ah, e se você é novo aqui no meu canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo pra você acompanhar vários vídeos que eu vou fazer aqui e os próximos vídeos do iPhone também Agora eu vou abrir o iPhone, primeiro eu vou mostrar a caixa dele pra vocês Eu escolhi ele dessa cor dourado Aqui tá escrito iPhone Aqui também iPhone, ele é de 32GB Aí você abre ele aqui assim, ó Ixi, já abri tudo errado já Com o plástico Agora, olha, olha, olha Desse jeito aqui a caixinha Que lindo Ele vem como se fosse essa caixinha aqui Aqui vem as instruções e as maçãs da Apple Olha só E você pode colocar em adesivo onde você quiser colocar Tem várias coisas juntos, é só você guardar aqui depois Deixa eu tirar o aparelho aqui, gente, ele tá aqui Gente, que lindo Que lindo que ele é, olha isso Deixa eu tirar a película dele já Pra vocês verem melhor, olha só Ele tem a câmera dupla Que é essa daqui E ele é nessa cor dourada Gente, sério Ele é muito perfeito Olha a frente dele, que legal A frente é branca, né Eu tenho o iPhone 6 que tá aqui Que ele é da minha mãe agora Essa aqui é a frente preta E essa daqui é a frente branca E olha a diferença Esse é o 7 Plus Esse aqui é o 6 Olha só Tirei a capinha pra vocês verem melhor Olha só A diferença Agora, gente, ele não tem mais botão aqui É muito estranho de você apertar aqui Porque na loja, tipo, você apertava e você, tipo, sentia uma vibração, né Agora não Agora, tipo, você aperta, não tem nada aqui, ó E aqui já tem botão, ó, já, ó Olha o barulhinho Já tem botão, já Aqui não tem Aí agora pra ligar é normal Você aperta aqui, ele vai ligar Aí eu vou instalar ele Enquanto ele liga, gente Eu vou mostrar pra vocês O fone de ouvido Olha só O jeito que ele é Ele é normal, né Como se fosse outro fone Só que agora ele tem uma característica nova, gente É o seguinte Ele vem desse jeito aqui, né Normal Só que aqui atrás Esse adaptador de fone de ouvido Caso você queira usar o antigo E olha só Ele não tem mais a entrada de fone de ouvido aqui Agora Você vai ter que usar um adaptador Como se fosse pra carregar Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha só Esse daqui é o adaptador Aí você pode colocar aqui E usar o seu fone de ouvido normal Aqui você pode encaixar Qualquer fone que tenha essa entradinha aqui Você pode encaixar aqui Agora eu já Vou até abrir já o fone de ouvido Pra vocês verem o jeito que ele é Olha só Você abre assim, ó Antes vinha com estojinho de plástico Agora não vem mais nem desse jeito aqui E a entrada dele Em vez de ser aquela redondinha É essa daqui Deixa eu já tirar ele daqui já Pra vocês verem como que ele é Olha só, gente Ele é um fone de ouvido normal, né Pra você escutar normal Só que agora a entrada dele é essa daqui Eu achei muito engraçado isso Essa é a entrada dele Fone de ouvido O carregador continua o mesmo do antigo Olha só Aqui ele Com aquela entradinha, né Aqui Você coloca aí o cabinho normal Esse aqui é o carregador dele E agora eu vou desbloquear o iPhone, gente Agora eu vou ter que colocar o meu chip Colocar os dados e tudo mais Eu já volto e mostro pra vocês Ele desbloqueado Já instalei o iPhone Ele veio desse jeito aqui Ele já veio com a câmera Com as fotos Tudo mais já Eu já coloquei já o meu chip também Agora tem que instalar todos os aplicativos E se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui no meu canal Mostrando os aplicativos do meu iPhone 7 É só vocês pedirem aqui embaixo que eu faço, tá bom? Bom, gente Vamos lá A primeira coisa que eu achei de legal nele Foi que você já aperta o dedo Ele já desbloqueia direto Olha só Porque antes no 6 Você tinha que ficar tipo Forçando assim, sabe Pra ele sair Agora não Agora você bloqueia Você põe essa digital aqui, ó Ele já vai É mais prático também Uma das coisas que fez Decidir pegar o Plus lá na hora Foi essa câmera Porque essa câmera, gente É sensacional Olha isso É muito, muito, muito boa Aí tem uma opção Que eu mostrei na loja Que chama Retrato Que ele desfoca o fundo de trás Olha só Ele desfoca essa parte que tem aqui Depois eu faço um vídeo melhor Mostrando pra vocês Como funciona o Retrato Ele tem aquele negócio Que você vai tirar uma foto Daí se você apertar Tipo, meio que fica o movimento Da foto antes de você tirar Ele veio com esse fone aqui Que é essa entrada Então não tem mais aquela entradinha Igual tem no 6, ó Vou mostrar pra vocês No 6 tem aquele furinho ali Pra você colocar o fone de ouvido E agora não tem mais no iPhone 7 Olha só Não tem mais Aí você pega Você instala aqui Aí você pode escutar a música aqui A hora que você quiser E uma coisa que eu achei legal É que você já pega o celular Ou ele já liga, ó Quer ver? Ele tá aqui, tá? Agora você meio que balança ele assim, ó Ele já liga, ó Foi Galera, esse foi o vídeo do meu iPhone 7 Agora eu vou colocar ele na capinha Porque eu tô com medo de derrubar ele no chão E ele quebrar Vou colocar ele aqui já na capinha Olha só que legal como ficou a capinha nele Pra dar uma protegida, né? Ele tem esses detalhes aqui Não sei se eu consegui ver Mas tem esses detalhes aqui Que também Ela é desse jeito aqui É do foguetinho que eu falei pra vocês E fica muito legal, gente Então esse é o meu iPhone 7 Esse aqui é o meu telefone antigo Que agora é o da minha mãe Olha só que legal Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Clique aqui embaixo em gostei Se inscreva no meu canal aqui embaixo também Favorite esse vídeo Não deixe de comentar o que você mais gostou do iPhone 7 E se você quer que eu faça mais vídeo do iPhone Me dê sugestão pra fazer vídeo aqui no meu canal com o iPhone 7, tá bom? Um big beijo pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo